Olá meu povo, demorei mas voltei. O vídeo de hoje é para mostrar dolls adolescentes. Começando pelo Justin Bieber, né? Quem dera fosse o Timberlake, mas não é o Justin Bieber, só tem o Bieber, não tem o Timberlake. Se tivesse o Timberlake, com certeza eu teria comprado o Timberlake, não o Bieber, né? Mas como ele estava em promoção por 29 reais, eu comprei. E ele tem uma roupa legal, ó. A calça dele é legal. O sapato dele também, parece o do Ken o sapato dele, sabe aquele tênis alto? Parece o do Ken, eu tirei, não sei onde tá. Aí ele vem com esse negócio aqui, tipo de exército e tal, ó. JB com J, J e um B. A cara dele é, ele é sem graça igual o Justin, entendeu? Não o Timberlake, o Bieber. A jaqueta dele eu gosto, a jaqueta dele é muito bonita, ó. Dá pra fazer uma cópia pro Ken e fica, e cabe no Ken, viu? Porque ela é larga, ó. A jaqueta dele é legal. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem os detalhes. Ele vem com microfone, né? Camiseta, ó. Ele, como ele toca uma música aqui, ó, nem sei que música é essa. Quem souber, por favor, deixe nos comentários. Eu gosto do Justin Bieber, entendeu? Mas eu gosto mais das músicas mais novas dele, com aqueles rappers lá e tal. Mas eu acho ele é meio... não tem nada a ver com a vida dele, né? Mas eu gosto dele como cantor, mas eu não gosto dele como pessoa. Contrário do Timberlake, que eu gosto de qualquer jeito, né? Ele tem uma articulação aqui. Bom, mas ele não tá nem aí pra mim, ele é rico e tá cagando pra mim. Então, tanto faz, né? Não está interessado na minha opinião e nem vocês, eu acho. Então, vamos mostrar o boneco, que este canal é sobre dolls. Ele dobra aqui. A mão dele já é assim, porque o microfone encaixa aqui, tá vendo? Aí ele não tem muito como mudar essa mão aqui. Mas daí até que é legalzinho. Ele é um pouquinho menor que o Ken, um pouquinho maior que a It's Keeper. Aí ele tem perna de borracha, é uma borracha mais dura de plástico. Ele dobra aqui, ó, o joelho. E o pé também, ó. Apesar dele ser duro, gente, como é duro esse plástico. Aí ele também vira o pé aqui, ó. É bem legal o boneco, entendeu? Eu não sei nem que marca que é isso aqui, esse boneco, viu? Sinceramente, eu não me lembro, gente. Vou tocar de novo essa música aqui, ó. Na caixa tava escrito o nome da música, mas eu não lembro mais, porque a caixa eu já joguei fora. Tinha um outro que cantava a música mais famosinha, aquela Baby, né? Mas a roupa dele era muito feia, eu gostei mais dessa roupa, então eu comprei esse. Mas eu não sei que música é essa, não, tá? Então... Quem souber, por favor, da série Cantores. Tenho mais um. Esse aqui. Gente, não me xinga, eu não sei o nome das pessoas. Ele é daquele filme Camp Rock, da Disney. E ele com a Demi Lovato. Eu tenho a Demi Lovato, ó. Veio eles dois, aliás, junto na caixa. Ele e a Demi Lovato, ó. Olha como ela é linda. Ele é linda, né, ó. Deminha. O cabelo dela é bonito. Ela é do tamanho da Skipper. Ela vem com a roupa que eles cantam na última cena do filme lá. Ela tem perna de borracha também, dobra aqui, ó. O sapato é da Barbie. Não é dela, não, viu? O dela não sei onde está, não. O sapato é da Barbie. Aquele sapato baixinho. Ela veio com essa roupa mesmo, tá? Nunca tirei o brinco, nem nada. O cabelo dela super macio. Tem mechas. Ela não parece muito a Demi Lovato, não. Sinceramente, gente. Tá meio longe de ser a Demi Lovato, mas tudo bem, né? Nem tem a marquinha que a Demi tem aqui, ó. No queixo. Mas é bonitinha. E ela veio, ela canta com esse menino aqui que é do Jonas Brothers, que eu não sei o nome, gente. Não sei. Quem souber, por favor, né? Que vocês estão mais por dentro do que. É do Jonas Brothers. Ele canta alguma coisa. Olha o cabelo dele, gente, como é duro. Tá com cola, não tão mexendo esse cabelo. Ele não veio com essa blusa, mas veio com essa calça. A blusa dele, eu não sei onde está. É uma blusa de malha, tipo uma camiseta. Ele é articulado aqui, ó, nos braços. A perna é de borracha. Pé normalzinho, não dobra. Ele também, essa blusa é do Ken, viu? Não é dele, não. Ele canta também alguma coisa aqui. Quer ver, ó? Cadê o botão? Tá atrás. Aqui, ó. Tem uma pilha aqui, né? Essa música aí, que eu também não sei o nome da música. Ah, Deminha também canta. Cadê? Ela também tem um botão. Eles têm um monte de coisa nas costas aqui. Pilha, ela canta a mesma música. Tá aí. Não, tá óbvio que eu gosto mais da Demi Lovato. Tá na cara, né? Mas tudo bem. E eles vieram, os dois, eles vieram com esse negócio aqui na caixa que, tipo, você liga os dois. Tem um botão aqui. Deixa eu ver se tá funcionando ainda. Eu acho que é pros dois cantarem juntos, como eles vieram juntos, né? Negócio assim, meio tecnológico aqui. Pera aí. Ó, se eu disser pra vocês que eu já usei isso aqui, eu tô mentindo que eu devo ter usado isso aqui, ó. Só no dia que eu abri a caixa e eu guardei, porque nem sei qual que é o da Demi, qual dele, ou tanto faz. Eu vou pôr aqui, tá? Pra vocês verem. Tem um buraco nas costas. Quer vendo? Que você coloca esse negócio aqui, que eu nem sei que lado é, mas eu vou pôr qualquer um. E põe no dela também. Eu acho que é pra eles cantarem junto, alguma coisa assim. Nem sei se tá do lado certo, meu povo. Deixa eu ver. Liga nos dois. Ou seja, a mesma coisa, só que como se fosse um botão só, tá vendo? Pra eles cantarem, dar a ideia do que eles tão cantando junto. Bom, é isso. Quando é que eu vou usar isso aqui de novo? Provavelmente nunca, então... Não sei se vocês ainda acham esses bonecos por aí. Faz tempo que eu comprei, viu? Foi na época do filme mesmo. Eu me arrependo de não ter comprado a Miley Cyrus, que eu gostava dela. Tinha umas bonequinhas dela bonitinhas. Mas essa eu não consegui comprar. E nem do... Ai, como fala? High School Musical. Eu comprei só a Gabriela, que eu vou mostrar pra vocês. O Troy era muito feio, mas depois eu me arrependi de não comprar ele. Tchau, Deminha. Aqui, ó. Gabriela. Eu não sei qual é o filme que ela tá com esse vestido vermelho. Não sei se ela canta. Essa canta? Não. Essa não canta. O sapato dela, eu não sei onde tá. Tá guardado. Ela tem perna de borracha, ela é um pouquinho menor que a Skipper. Ela é linda, eu gosto dela. Bonitinha, ó. Ela parece mesmo a Gabriela. Apesar da menina ser mais morena, tem o olho mais escuro também, né? Mas vocês estão enxergando bem, meu povo. Tá com muita luz. Se tiver ruim, vocês me falam, tá? E eu tenho outra Gabriela aqui. Não sei por que eu comprei tanto a Gabriela. Eu acho que ela tava em promoção. Essa é uma outra cena do filme. Tá com roupa original. Essa canta, né? Acho que nenhuma das duas canta. Não, a Gabriela não canta, né? Deve ter alguma aí que canta no mundo, mas não sei qual. Essa também não. São bonitinhas, né? Bonitinhas. As Gabrielas pequenininhas aborrecendo. Pra vocês verem a Skipper, ó. Vou pegar a Skipper pra vocês verem. Essa é uma das Skippers que eu tenho, né? Deixa eu ver. Ela é um pouquinho menor só que a Skipper, ó. Um pouquinho assim. Só isso. Essa Skipper aqui vem com bichinho, ó. Tem uma mecha bonita no cabelo. Tem um cabelão. A Skipper do brasileiro, ela é diferente da americana, viu? O rosto eu acho diferente. Porque eu tenho uma aqui que é... Que eu comprei usada, que é americana, e ela tem um rosto diferente. Ela veio com essa mesma. A Gabriela. Só comprei a Gabriela. Não comprei os outros personagens. Tem os outros, mas uns era difícil de achar. O Troy, coitado. Ele era tão feio que eu fiquei até com raiva. Porque o Zac Efron é lindo, gente. Bosta faz um boneco feio daquele. Achei um desaforo, sabe? Não dá, não. Deixa eu uma sacanagem. Igual a boneca. Não sei se vocês já viram. A boneca da Ivete Sangalo. Gente do céu. Se eu fosse a Ivete, eu processava. Como faz uma boneca tão feia daquela? Não sei se vocês já viram. Se eu achar uma foto, eu ponho aí. Então, voltando pra Skipper. Essa é a brasileira, né? Que ela vem com bichinho e tal. Eu tenho uma que é gringa. Eu não gosto muito da Skipper, porque ela tá sempre com o braço virado, assim. Parece essas barbas fashionistas, né? Essa aqui tem a perninha de plástico durinha, ó. Não dobra nada. Ela é aquela... Acho que é a mais barata mesmo. Mas eu tenho essa outra, que ela é gringa. Eu já comprei ela usada. Olha, e o rosto é diferente, gente, ó. É uma leve diferença na pintura, né? Ó, e na cor da pele. A brasileira é bem mais clara. Ela tem o olho menor. Tá vendo? O olho menor. Tem uma mecha... Essa tem uma mecha loira, né? O cabelo dela é bom, mas eu já comprei ela com o cabelo cortado. Alguém cortou o cabelo dela, ó. Normalmente ela tem o cabelão, né? Alguém cortou. E essa é articulada, gente. Ela é difícil de achar. Ela é da coleção Ula Ula. É uma... Vem a Skipper e a irmãzinha dela, Chelsea. Chelsea. É a menor, né? Vem as duas com roupas de... Dançarina do Havaí. Por isso que ela tem a mão articulada. Porque elas estão, tipo, dançando, assim, Ula, entendeu? E eu acho um desperdício. Essa boneca é difícil de achar, viu? Eu só achei ela usada. Você acha ela mais lá fora. Aqui no Brasil, super difícil achar. E eu gosto mais dessa pintura da gringa do que daqui, viu? E olha, é muito melhor quando é articulada, né, gente? A gente tem mais possibilidade de fazer várias coisas. Eu não sei se ela veio com a parte de baixo da roupa dela, eu acho que é essa. Mas a parte de cima não é essa daqui, não. É tipo uma roupa de... do Havaí e tal. Não é fácil achar essa boneca, não, viu? Eu até, quando vou usar, uso mais ela do que a outra. Porque a outra é meio limitada, né? Aliás, eu comprei uma Barbie Petit, que é dos amantes de Skipper. E ela... Eu comecei a olhar essa daqui, ó. É o molde do rosto da Skipper, gente. Tá vendo? Não é a Barbie, ela é a Skipper, ó. Só mudaram, tipo, a cor do olho. Ela não é a mesma, fala a verdade. Só que ela é uma Barbie Petit, ó. Ela é morena. O cabelo dela é bonito, ó. Olha esses cabelos que a Beyoncé põe. São as perucas da Beyoncé. Com mechas. Tem o cabelo... Tem o olho castanho, meio cor de mel. Mas, você me desculpa, eu tô na Barbie, mas ela não é Barbie, não. Ela é Skipper. Ela é do tamanho da Skipper. A Skipper é até mais alta que ela. Ah, não, é o mesmo tamanho. E a cara, o molde é da Skipper, não é da Barbie, não. Só que ela veio com essa roupa. Com roupa feia. Não gostei dessa roupa, não, gente. Vestido feio. Sei lá, acho que não combinou com ela, não. Deixou ela, assim, meio com cara de pó. Ela veio com a pulseira. Essa bolsa, não. Essa bolsa eu fiz, tá? E... Veio com esse sapato. Que também eu não gostei, não. Achei meio feio. Mas é bom que cabem aqueles outros sapatos baixinhos, né? Da Barbie. E fashionista, ó. O corpo é da Barbie. O corpo não é da Skipper, não. É da Barbie Petit, mesmo. Mas a cabeça... A cabeça é da Skipper. Tem perna... Essa aqui, ó. Ela tem perna de borracha. Ela dobra aqui. As outras, não. Tem perna durinha de plástico. Vamos ver a próxima. A outra, a Sister. Ela não é criança nem adolescente. Então, eu vou ter que colocar ela nesse vídeo, né? Porque ela está em fase de transição. É a Skipper, essa é a Stacey. Sempre esqueço o nome delas, confundo. Essa é a Stacey. A Stacey, eu acho ela muito mais bonita que a Barbie, que a Skipper, que todo mundo. Ela é a mais bonita da família, viu? Eu acho. E ela parece... Olha o sapatinho que bonitinho. Ela parece a... Summer. Eu acho que ela é irmã da Summer. Ela é irmã da Summer, não da Barbie. Ela foi roubada na maternidade. Ela é a cara da Summer. Não tem nada a ver com a Barbie. Tem o olho verde. Ela veio com essa roupa mesmo. Ela é de bichinho também. Veio com bichinho. Daquele safari, não sei lá. Acho que é safari. Ou essa roupa de dormir, eu sei lá. Gente, não lembro não. Olha aí. Ela veio com essa roupa mesmo, tá? Aliás, ela só tem essa roupa, coitada. Tem que fazer umas roupinhas pra ela. Linda, né? Quando crescer, ela vai virar Summer. Próximo. Próximo é o menino. Não a menina. É Bratz. Bratz Boys. Vocês já viram ele? Ele é estagiário. Olha que o cabelo dele tá gasto, gente, ó. Ele é tipo... Raspado embaixo e cabelo preto em cima. Eu comprei ele usado também. Eu adoro Bratz, gente. Principalmente os meninos. Eu gosto mais dos meninos que das meninas. Eu comprei... E é difícil achar os meninos, viu? Ele tem o olho castanho. Ele tem o corpinho pequenininho. Mas o pé é gigante, ó. A perna é de borracha, ó. Ela vira. E o pé, você tem que tirar o tênis pra trocar o... De tênis, ó. Tem que trocar o pé inteiro, né? Se quer mudar a roupa dele, você obrigatoriamente tem que tirar o pé. Porque não passa nada nesse pezão aqui, viu? Eu tenho outro aqui que veio junto com ele. Aliás, veio... Eu comprei dois juntos. Ele e ele. Só que esse aqui é loiro. Do olho azul. Também tá raspado aqui, ó. Veio eles dois. Ele veio com essa calça aqui mesmo. A blusa não. A blusa... A blusa eu fiz. A calça ele veio com essa. E olha o tamanho do pé, gente. Pra entrar nessa calça tem que tirar o pé. Não tem jeito não. Tem que tirar. As roupas dele são muito lindas, gente. As roupas das Bratz são mais bonitinhas que as da Barbie. Olha que coisa mais linda. É muito bem feito da Bratz. A Bratz... As Bratz são da MGM. MGM Entertainment. Esse aqui é de 2002, esse boné. Não é bonitinho? Só que eu acho que isso aqui é meio... Com uma cara meio estranha. Eu gosto mais da cara desse. Aí eu comprei eles dois. E eles podem trocar os sapatos entre eles. E veio duas cabeças de brinde. Mas é muito difícil você achar esse corpo. Ó. Veio essa cabeça. E essa. Esses dois. Como vocês já devem ter visto em outro vídeo. Esses dois, como não tinha corpo. Você não acha corpo de Bratz por aí, gente. Eu tive que colocar o corpo do Dulce Gordon. Que é Monster High, ó. Nos dois. Eu comprei aquele fake. Fake, ele não tem perna articulada. Ele, tá vendo? Tem até a tatuagem do Dulce. Esse aqui eu apaguei. Mas esse aqui eu não apaguei ainda. Ele tem o braço articulado. Mas a perna não é. É uma perna de borracha bem, bem... Vagabunda, por sinal. Eu acho que ela nem dobra. É uma borracha bem ruim. Ele tem um pé grande, ó. Aí, por causa disso, né. Seria bom o corpo Ever After, né. Porque o Monster High é muito magro. Mas, como o Ever After é caríssimo. Como todo mundo sabe. Esse aqui tá bom demais. Ainda dá até tchau. Aí, essa cabeça que vem sobrando. Desse menino aqui, ó. Que também é raspado. E esse outro aqui que tem um cabelo um pouquinho mais escuro. Que tem um cabelão atrás, assim. Eu adoro Bratz. Eu adoro os meninos. São lindos. E ficaram mais altos, né. Olha aí. Comparado com o outro, ficou bem mais alto. Mas, continua sendo um Bratz que cresceu, né. Adoro Bratz, gente. Esse aqui também vem com essa jaqueta, ó. Olha que coisa, gente. Eu adoro as roupas dele. São muito bonitas. Não é lindo isso? Perfeição. É uma jaqueta tipo couro. Tipo jaqueta de motoqueiro. Muito bem feita as roupas dos Bratz. Esse é o original, né. Olha, vem forrada. É por isso que ele é tão caro, né. Ó, que lindo. Muito lindo. Veio nele, nesse aqui. Veio com essa calça, com essa jaqueta. E esse aqui veio com uma calça jeans que eu não sei onde tá. O corpo, o fake foi... Era esse aqui, o Monster High Fake. Eu tirei a... Apaguei a cara dele, porque eu quero fazer outra cara. Que era muito feio. Os fakes tem uma... A pintura é mal feita, né. E ele, tipo assim, só tem o cabelo bem preto. Ele, né... O corpo é do Dulce, como vocês podem ver. Mas não é o Dulce. É esse aqui que veio. Veio com esse cabelo preto. Esse corpo... Ele tem cara de vampiro. Ele parece o Rony Vum quando era novo. Não sei ainda o que eu vou fazer com essa cabeça. Tô pensando. Então, fiquei com dó de jogar fora. Porque, sei lá, né. Apesar dele ter um buraco aqui. Não sei. Bom, é isso, meu povo. Esses foram os adolescentes que eu achei. Tenho as crianças para mostrar. Tenho o Monster High também para mostrar. E os colecionáveis também para mostrar. Mas como eu tenho muitos vídeos para editar. Deu para editar esse aqui. Porque ele é curto, né. Mais curto. Tenho muito DIY para editar. De roupa, de outras coisas também. De um cenário. Faz um tempão que eu tô para postar. E não consigo terminar de editar. Mas, com fé em Deus. Eu coloco logo. Se vocês gostaram. Deixem nos comentários. Deixem joinha. Sigam a gente no canal. Se inscreva. Toque o sininho para receber as notificações. É bom tocar, viu. O sininho, viu, gente. Porque eu não tenho muita disciplina para postar vídeo, não. Então, pode ser qualquer dia, qualquer hora. Então, é bom tocar o sininho. Clicar no sininho lá para vocês ficarem sabendo. Certo? Se vocês têm alguma ideia do que eu faço com essa cabeça. Por favor. Gente, vocês precisam. Eu gosto de ideias. Dei ideias. Serão sempre bem-vindas. Muitas eu uso. Já usei. Muitas vou usar. Se você tem alguma ideia do que eu faço com essa cabeça. Por favor. Digam aí no canal. Na descrição. Eu vou fazer um vídeo com os comentários de vocês. Porque vocês têm muitos comentários pertinentes. Eu vou fazer um vídeo só de comentários de vocês. Em breve. Então, quem tiver uma ideia boa, por favor. Digam aí. Certo? Até a próxima, pessoal. Espero que seja rápido. Toque o sininho que vocês vão saber. Beijo. Tchau.